Perigoso. Assim deve ser considerado o mosquito Aedes aegypti. Depois de assustar a população com a transmissão da dengue e chikungunha, o inseto é o responsável pelo zika vírus. Ocorrências na Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte já foram confirmadas. No último boletim divulgado pelo Ministério da Saúde, em 14 de maio, o Nordeste concentra 1.200 casos suspeitos. Aqui no Ceará, o vírus já pode estar circulando. Alguns casos que nós estamos vendo aqui que não parece ser dengue, não parece chikungunha, provavelmente seja zika. Estão sendo coletados sangue lá no Hospital São José para ser encaminhado ao Instituto Evandro Chagas em Belém para sabermos com certeza se realmente o zika está circulando aqui. Nas unidades de saúde, a procura por atendimento médico tem sido crescente. Apesar da secretaria responsável pela pasta aqui no Estado não confirmar nenhum caso do zika vírus, várias pessoas têm apresentado sintomas semelhantes. A cinegrafista Sibeli Gomes é um exemplo. Ela conta que durante três dias sentiu fortes dores nas articulações. As manchas da pele, muita coceira no corpo e depois foram as dores nas articulações e as mãos inchadas. Algumas articulações do meu corpo ficaram inchadas mesmo assim, sem poder nem se mover direito. Facilmente confundida com a dengue e chikungunha, o zika vírus só é diagnosticado após a realização de um exame de sangue e análise em laboratório especializado. Mas mesmo com o resultado do teste em mãos, Sibeli Gomes conta que o diagnóstico feito pelo médico foi bastante confuso. Quando eu fiz o exame no posto de saúde, a enfermeira disse que era zika. Mas para ter a confirmação que era zika, ela pediu um hemograma completo. Considerada de menor gravidade do que a dengue e chikungunha, os sintomas mais comuns no zika vírus são febre, diarreia, dores e manchas pelo corpo. Mas o tratamento é semelhante ao de outras viroses. O tratamento é sintomático. Se dá analgésio para as pessoas, repouso, que todo mundo que está doente com repouso melhora. Uma hidratação oral bastante adequada, suco, água e repouso.